E agora, Celso Venise Olá amiga, olá amigo, volta o calor É, deu uma trégua boa no fim de semana, no começo da semana né Agora começa a subir a temperatura e aí é que mora o perigo Tem um centro de alta pressão que está enfraquecendo no Oceano Atlântico Mas os ventos ainda vêm do mar ao continente Vão trazer mais umidade e com a elevação da temperatura o que acontece? Formação de nuvens, cúmulos nimbos por aí, principalmente sobre o litoral norte Portanto, pode chover à tarde em vários pontos do litoral Também entre o litoral sul e a Baixada Santista Chuvas isoladas, próprias desse calor em pleno outolo Que vai superar os 30 graus amanhã e no final de semana vai trazer muita chuva Com a aproximação de uma frente fria que vai mudar o tempo novamente E bastante sobre o litoral O interior do estado com bancadas de chuvas isoladas Principalmente no nordeste paulista na divisa com o Minas Gerais Situação de instabilidade pela frente Calor, tempo abafado Grande abraço! Homem do tempo Legenda por Sônia Ruberti